E aí pessoal, o título na base, mas a principal notícia é uma lesão séria em um dos talentos do Grêmio. Só falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes, esse recado aqui. Que tal aprender um trabalho simples que permite ganhar mais de 4 mil reais na segurança de casa e 100% online prestando serviços freelancer para empresas? Pois é, existem milhares de vagas para estes trabalhos, mas quase ninguém fica sabendo. É perfeito para quem busca uma renda extra ou até uma nova renda principal e qualquer pessoa é capaz de fazer, mesmo sem nenhuma experiência. Por isso, clique agora no link que está na descrição desse vídeo para assistir a apresentação e descobrir todos os detalhes para começar a trabalhar hoje. Renda extra de dentro de casa com o teu computador. Vai ali e conheça um pouco mais. Gente, o Grêmio conquistou no final de semana mais um título das categorias de base. Dessa vez a Taça da Amizade Sub-15. Lá, jogando em Roca Salles, venceu de forma invicta. Na final bateu o Internacional nos pênaltis. Mais um título, mais uma vitória, mais um avanço destes times do Grêmio que dão tanta alegria para todos nós. Um time que tem uma série de jogadores interessantes, jogadores que estão ganhando projeção. Claro, jogadores de 14, 15 anos, mas que ganham projeção e que a gente valoriza. O Grêmio ganhou uma partida de 11 a 0, uma partida de 6 a 0, uma partida de 9 a 0. Na semifinal venceu o Juventude por 2 a 0, pra que na final contra o Internacional, 1 a 1, e venceu nos pênaltis 5 a 3. Até aqui, tudo dentro da nossa normalidade. Mas, aconteceu um episódio que me obriga a vir aqui falar, porque nós torcemos muito por esse menino, e ele sofreu uma fratura nesse jogo. Bernardo Zorteia, volante. Vou tentar reavivar um pouquinho a memória de vocês. Jogador veio pro Grêmio como supertalento, com 14 anos. Ele veio pro Grêmio pra jogar em uma troca que o Grêmio fez, dentro dessa capacidade de buscar talentos que o Grêmio fez, inclusive colocando jogadores do profissional lá na equipe da Chapecoense. O Guilherme Guedes, por exemplo, tá lá na Chapecoense, por causa do Bernardo. O presidente da Chapecoense, inclusive, disse, nós queríamos trocar por Elias e Bitelo. Imagine o talento desse rapaz. E ele era o grande destaque do time. Mas ele acabou sofrendo uma fratura na tíbia, no jogo da sexta-feira. E, inclusive, não participou da final, porque quebrou a perna. E passa por cirurgia hoje, nesta terça-feira. E a gente sabe que tem aí uma recuperação de, no mínimo, no mínimo, três a quatro meses pra voltar, em uma época muito difícil pra um jogador dessa idade. Então, que se tenha toda a sorte do mundo pra esse jogador. Ele já estava nos planos da seleção brasileira. Pra gente ver também. Eu quis trazer muito esse vídeo aqui pra tentar passar, primeiro, uma ideia de força ao rapaz. Que saiu de Chapecó, que veio pra cá, numa nova realidade. Tava encantando todo mundo. Todo mundo encantado com ele. Profissional, cuidadoso. Fora o talento, que todos dizem. Eu confesso pra vocês que eu tenho muito mais imagem de vídeos dele do que propriamente via. Não consegui ver ao vivo ainda. E vocês sabem que ao vivo é diferente. Mas todos indicavam, sim, um jogador que estava em crescimento pra jogar no Sub-17 esse ano. Pra jogar no Sub-17. E aí ele sofre essa lesão. Então, o primeiro ponto. Vi aqui pra mostrar como é difícil a vida desses meninos. Como é difícil. Por que a gente tem que valorizar? Vejo muitas pessoas me criticando. Ah, lá vem o César falar de um jogador da base. Valoriza isso aqui, gente. Eles ainda não são remunerados ou muito bem remunerados. Tem vida de atleta profissional. Tem dificuldade pra estudar. precisam trabalhar aí 15, 20 horas por dia entre jogar e poder estudar pra ter uma formação. E aí as pessoas diminuem, tratam de forma menor esses meninos. Hoje é um dia que eu fiquei muito triste com essa notícia. Muito triste. Porque sei do esforço. Porque sei do cuidado. Porque sei que quando se surge um talento deles nós temos que botar, sim, dentro de um grande abraço e levar de forma muito forte principalmente jogadores profissionais como o Bernardo. Principalmente assim. Tem muitos que a partir de 15, 16 largam. Acham que viram jogadores de futebol profissional antes de ser. Nós vivemos isso no Grêmio. Jogadores que não vão virar por causa disso. Porque refazem um pouco a sua relação e tratam de forma menor esse ponto. Não é o caso desse menino aqui. Então, o Grêmio venceu uma competição. A gente bate palma pra isso. A gente valoriza isso. Mas neste momento, neste momento, a notícia é triste. Triste. Porque tem um menino de 14 anos que sofreu uma fratura numa perna e precisa de 4 meses e uma cirurgia pra se recuperar e voltar a tentar ser um jogador de futebol profissional do Grêmio. Essa é a notícia. e como tal notícia nós precisamos ter respeito, torcida, apoio de todos os gremistas e não criticar o jornalista que gosta de base, criticar quem gosta disso ou daquilo. Não. Não. Aqui tem humanidade com relação ao cuidado da saúde desse menino e muita torcida pra que ele se recupere primeiro fisicamente e depois a gente vai voltar a noticiar as situações dele dentro do campo de jogo com a nossa camisa. Com a camisa do Grêmio. Com o respeito que ele teve nestes dias aqui. Inclusive, a troca e a Chapecoense não deve estar gostando muito. Guilherme Guedes não está bem lá. Não está bem lá. A gente torce por ele também. Guilherme Guedes que esse se perdeu um pouco no caminho. Se perdeu um pouco no caminho. como é importante e como é difícil a carreira ou o início de carreira de jogadores de futebol. A gente não tem a noção do que esses meninos passam pra conseguir ganhar projeção pra conseguir virar a chave pra conseguir virar estrelas da bola e aí naturalmente com muito dinheiro e com muito sucesso. Antes disso penam. Lutam. Lá em Rocaçales num torneio sub-15 tu tem um dos talentos que tem que passar agora por uma aprovação de 4, 5 meses tendo que ter muita persistência muita perseverança pra não aumentar o peso pra não deixar de perder o foco pra seguir lutando pelas suas coisas. Este é o ponto. E eu faço questão de trazer isso também pra conscientizar as pessoas que muitas vezes tratam como se todos fossem estrelas do profissional. Pra ser profissional passa por isso aqui. Por isso aqui. Bernardo vamos torcer por ti. Vamos torcer por ti estamos todos juntos aqui lutando pra que tu te recupere logo e possa brilhar com a camisa do Grêmio e ter uma carreira muito exitosa que eu tenho certeza que talento não te falta. César Cidade Dia falando de Grêmio aqui no YouTube. Obrigado. 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 Obrigado.